Fala. Quero mandar um beijo pra Jo, que assiste o programa todos os sábados. E pro... Alguém peidou agora e não fui eu não, é? Mas você... Fala. Eu esqueci o nome aí, ó. Peraí, a Jo e o Mauro, que assiste o programa todos os sábados. Beijão. Por exemplo, traição, você tá falando? Eu perdoo, mas depois não quero mais. Eu perdoo, mas largo. Já fiz isso? Olha, já veio descendo a escada aqui o rapaz. Mas é o seguinte, gente. O Zezé se arrependeu do que ele falou e gravou um vídeo pedindo desculpas. Fala, Júlio. Subiu um cheiro ruim agora aqui. Por quê? Meu Deus. Essa cadeira, hein? Jesus, eu vou lá pra baixo. Já fiz isso? Na delegacia, Ronaldo Carlos Eferino, de 21 anos, mais conhecido como Pelé, e Armando Gabriel Júnior, de 28 anos, conhecido como Paulista, não pareciam ligar muito por estarem presos. Um deles até soltou um pum para tentar afastar nossa equipe. O que é isso aí, né? Pelo jeito que os dois queriam mesmo era tomar café e não responder nossas perguntas. O que é isso aí, né? O que você mais sentiu calca? Você é uma pessoa que gosta? Você peidou! O cara cagou nas calças. Gente, ele me chama para gravar com ele. Atenção ao Brasil. Vocês acabaram de escutar um peido do Ale Oliveira. Que não podemos dar um cheque em branco para quem não tem responsabilidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Carlinhos Simeão. Atenção ao Brasil. Nesse momento, porque tá difícil aqui, pessoal, porque soltar é o gás, né? É o gás. Tô super feliz, Ju. Que bom, eu também fiquei feliz que ela falou. Porque chegou um ponto que eu fiquei tão estressada que eu cheguei a pensar, tipo, gente, não dá. Não tô aguentando. Desculpa. Ai, que espaço. Isso é sua barriga. Era um pum. Isso era um pum. Era pra ser silencioso. Ai, que vergonha. Ele, ele, ele. Eu falei, o pum, quando você quiser que ele não faça barulho, você pode pegar a bundinha da bunda e abre a bunda. Não faz barulho. Ele perdona. Eu sei que ia ser no silencioso, gente. Isso é pra vocês, viu? Não sai barulho. Você abrir a palminha da bunda assim, não sai barulho. Eu não saio daqui. Pode ser, sai cheiro. Me sinto tão amada, isso faz bem. É isso? Lindo. O coração da gente, quando tem, alguém que vai dividir com você, de amor. Como a brisa da manhã, assim, você cheia. Perdona, cara. Perdona, cara. Perdona, cara. Perdona, cara. Perdona, cara. Perdona, cara. Ai, Deus me deu sabedoria, senhor. Olha lá, de novo. Não acredito, velho. Eu também. Ai, Deus me deu um tempo. Amiga, tu não me... Todo mundo aqui, Peidia, todo mundo aqui tem p***. Todo mundo solta tudo. Ninguém quer ser com segurada. Você tá ouvindo isso? Olha esse barulho. Tu é muito imbecil. Sem brincadeira. Tu é idiota demais. Ah, vou saber o que eu vou falar, velho. Olha o Silvio. Silvio. Ok, ok. Nelson Rubens. Ai, bola. Eu acabei de peidar. Eu sou um cara. Tá f*** indo muito. Parece que mataram um cara aqui dentro. Olha a rapinha. Jesus que nega p***, velho. Eu como ovo batata. Eu tenho que perguntar uma pergunta que todos estão perguntando. Qual é um GSIB? Em 10 segundos. Um banco globalmente significativo. Um que é muito grande para errar. Você não quer que eles errar. Eu aprendi algo novo para o dia. Aqui você vai. Um GSIB. Esse era o meu carro. Ela é. Eu do WD40. WD40, por favor. Eu não sabia que essa cadeira fazia tanto barulho. Eu mexia. Foi a cadeira que fez barulho, viu gente? Numa vontade, Oliveira. Manda a bola para... Escanteio. 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 É, chegava por ali o Douglas Baggio pelo lado direito. E aí foi acosado. Informação. Diga. Não sei quem é o dono, mas que tá de parabéns, tá de parabéns, tá? Que louco. Falar com o seu Madeira, bateram o seu recorde, viu filho? Escanteio para o Dom Horizonte. O que aconteceu? O que aconteceu, Andraldo? Desenho com todas as letras. A audiência quer saber, Andraldo. Bicho, tem uma pufa aqui no estúdio absurda. Vindo do lado esquerdo. Vou falar agora para vocês. Vou sugerir a partir de amanhã a CPI do PEI. Ah, não. Não é possível. Tem que descobrir quem é que tá fazendo isso aí, mano. E hoje se for o Bafto Asking, tinha o CJ e o Bob junto. Isso é um problema. E um detalhe, né? O pessoal acha que sou eu. Porque o meu histórico não é muito agradável, né? Mas não tem nada a ver. Se você peidar, você caga. E se é para ir para a China, tem que saber para que time vai. Ah, desculpe. Ó, não posso mais. Uh, desculpe. Ah, desculpe. No mundo real, as concessões que o senhor será obrigado a fazer para obter o apoio necessário para realizar essas mudanças todas, essas concessões vão descaracterizar completamente as suas propostas. O senhor sabe disso. É... Se alguém falar mal de você pelas costas, solte um pum e vai embora, tá? Tchau! 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 Tchau!